Olá pessoal, tudo bem? Hoje no quadro Artevil me ensina, eu estou trazendo a Aline. Oi Aline, tudo bem? Tudo bem. Você gosta de artesanato, Aline? Eu gosto, acho muito legal, mas eu não tenho muita habilidade. E esse ano eu vou casar e eu estou aqui porque eu quero aprender a fazer a caixa convite para os padrinhos. Então eu vou estar ensinando como fazer uma caixa para convite de padrinhos. Vamos lá aprender? Bom Aline, aqui eu coloquei a base acrílica. Aí você vai pegar a peça de MDF e você vai passar a base acrílica aqui na peça. E você vai pegar a tinta com o pincel e vai fazer isso aqui, tá? Em toda a peça. Pode fazer. Agora você vê que ficou cheio de marquinha do pincel. Mesmo o pincel sendo o pincel macio. Aí você vem com o rolinho e vai fazer isso aqui, ó, para tirar as marquinhas de pincel. Para, para, para! Para! Você já se inscreveu no canal? Ah, não? Então se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho. E vamos voltar para a aula? Agora o que você vai fazer? Você vai secar isso daqui. Você pode estar usando um soprador ou um secador, tá? Então hoje eu estou usando um secador, não estou com um soprador. Aí você faz isso aqui, ó. Você não vai ficar com um secador ou um soprador parado na peça, tá? Tem que ir fazendo movimentos circulares. Isso. Viu como ficou sequinha? Agora, Aline, ela está toda sequinha. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a lixa. Lixa. Eu estou usando a lixa, nós vamos usar a lixa 180, tá? E nós vamos estar lixando assim, ó, em círculo. Aí depois que a gente lixar, nós vamos dar a segunda mão de base. Bom, Aline, agora você já deu duas de mão, já lixamos, agora nós vamos vir com a tinta. Nós vamos estar usando essa tinta, é uma tinta palha. Então nós vamos fazer isso, pintar toda a caixa. Igual você fez com a base, agora vamos fazer com a tinta, tá? Com o mesmo pincel. Com o mesmo pincel. Tá. Aí depois vem com o rolinho para tirar as marcas do pincel, tá? Combinado. Aí você vai fazer isso aqui. Agora nós vamos vir com a tinta e você vai fazer isso aqui com a tinta, certo? E vamos dar duas de mão de tinta. Primeiro uma seca e depois a outra. Pode fazer. Agora, Aline, nós vamos... Agora nós vamos passar o verniz. Nós vamos estar usando dois tipos de verniz, tá? Nós vamos estar usando o verniz acrílico brilhante. Ele é a base de água. Esse verniz aqui, ele é a base de água. Você pode estar usando o secador para secar, se ela é com secador, tá? Você pode usar ele tanto dentro como fora da caixa, mas eu prefiro usar ele dentro da caixa e vou usar fora da caixa o verniz geral. Esse verniz geral, ele é a base de solvente. Esse verniz não pode acelerar com o secador. Ele tem que ficar secando naturalmente, tá? Então você vai pegar esse verniz. Sempre agita quando você for fazer a tinta ou o que estiver usando, tá? Pega o verniz e pode colocar num pratinho, ó. Ele é leitoso. É que o pratinho é branco, né? Não vai dar nem pra ver, né? Ele é leitoso, mas depois que ele seca, ele fica transparente, tá? Tem um pincel próprio ou...? Sim, o pincel tem que ser um pincel de pelo macio, tá? Não pode ser aquele pincel de cabo amarelo. Pode pegar bastante verniz e fazer isso aqui, ó. Tá, ó. Esse aqui a gente vai poder usar o rolinho também. Certinho, ó. Tá vendo? Não pode ficar nenhuma marca de pincel e do verniz escorrendo. Agora é só secar. Agora nós vamos usar aqui, do lado de fora da caixa, o verniz geral. Aí você vai umedecer o pincel no verniz que já tá dentro do potinho e vai fazer isso aqui, ó. Esse verniz, ele não pode escorrer, tá? Depois do verniz seco, nós vamos colocar essa peça de MDF aqui, certo? Vamos medir direitinho a caixa, você mede e coloca essa peça de MDF. Você vai estar usando essa... Eu usei essa cola aqui, tá, ó. Da Tec Bond. Você vem e coloca aqui, certo? As iniciais, a mesma coisa. Você vem e coloca as iniciais aqui dentro, ó. A gente usou as iniciais dos noivos, mas pode ser também as iniciais dos padrinhos, né? Pode ser. Iniciais do noivo ou pode ser do padrinho. E aqui embaixo nós vamos colocar uma fita, tá, ó. Agora, ó, depois de toda a colagem, passamos a fita aqui. Olha como que ela fica por dentro, tá? Na caixa grande, passamos todo em volta também da caixa. O processo dessa caixa foi a mesma coisa da tampa, tá? Foi o mesmo processo. Primeiro agora nós vamos colar o laço, tá? Deixamos o laço pra colar aqui. Agora nós vamos colocar, pra ficar mais bonito, essas pérolas. Agora, dentro da caixa, vai o convite dos padrinhos, né? Nós vamos colar o convite. Então, Aline, seria... Eu não vou colar agora, mas, ó, vamos fazer isso com o convite, certo? Aqui em volta do convite, nós vamos estar usando o cordão combinando com o mesmo da caixa. Que nesse caso aqui, essa cor é Marsala. E assim fica a caixa convite. E aí, Aline, o que você achou da caixa? Eu amei e eu tenho certeza que os padrinhos também vão gostar. Ah, sim. Aqui dentro, claro, a noiva vai colocar uma lembrancinha pro padrinho, aí depende de cada um. Um bombom. Uma gravata, bombom, aí depende, né? Uma pulseira, o que a noiva vai colocar para os padrinhos, certo? Aqui tá mais uma peça pronta. Espero que você tenha gostado. E você também, Aline, espero que tenha gostado. Gostei muito. Aprendeu? Sim. Tá? Tem também essa aqui, ó. Que é um rosa, né? Que é um rosa, ó. Tá? Aqui tá as caixas. Convite para padrinhos. E aí, você gostou do vídeo? Se gostou, se inscreva no meu canal. Enche de like. Me siga no Instagram. E no Facebook. Ah, não esquece de deixar o seu comentário que eu vou responder a todos, tá? Para, para, para. Mais rápido. Um, dois, três, e... Para, para, para. Meu Deus. Vai, vai, vai. Bacana? Então sim. Hã? Tá muito exigente. Ah, já chega, né? Tá sabendo a novidade? Ah, não. A Aline vai te contar. Ela criou um curso online para pessoas que, assim como eu, não têm habilidade, mas quer iniciar no mundo do artesanato. Se você quiser saber mais, acesse o link que tá aqui na descrição abaixo. E aí, eu vou te dar um curso online para pessoas que, assim como eu, não têm habilidade de fazer um curso online para pessoas que, assim como eu, não têm habilidade de fazer um curso online para pessoas que, assim como eu, não têm habilidade de fazer um curso online para pessoas que, assim como eu, não têm habilidade de fazer um curso online para pessoas que, assim como eu, não têm habilidade de fazer um curso online para pessoas que, assim como eu, não têm habilidade de fazer um curso online para pessoas que, assim como eu, não têm habilidade de fazer um curso online para pessoas que, assim como eu, não têm habilidade de fazer um curso online para pessoas que, assim como eu, não têm habilidade de fazer um curso online para pessoas que, assim como eu, não têm habilidade de fazer um curso online para pessoas que, assim como eu, não têm habilidade de fazer um curso online para pessoas que, assim como eu, não têm habilidade de fazer um curso online para pessoas que, assim como eu